Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, salve o som! Na hora sagrada, na hora boa, abrindo a semana, na hora do almoço, o balanço geral chegando para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, tchau, silêncio, vai com Deus, volta amanhã, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, ó! Balanço geral, com o Nicomédia Felício. Comigo aqui, você aí, não me abandone! Segunda-feira, dia 12 do 12, olha só, 12 do 12. Tem algum significado isso, hein? Nada místico, né? No 12 do 12. E o BG já está no ar com imagens, ó, o vivasso da nossa super câmera, no pico da biturina, mostrando aí a... Mostrando aonde, equipe? É... É Avenida Minas Gerais, não é? Ventania lá em cima, hein, Jarão? Olha! Avenida Minas Gerais... Ah, o fundo tá lá, a Praça Valdinelli, eu gosto de falar de Praça Valdinelli. Os mim colocam aqui a Praça 15 de Novembro, né? Avenida Minas Gerais. Vai reto ali, sai lá na RISP. É, a região integrada de segurança pública, essa região toda nos dá uma audiência sensacional. Nossa Senhora das Graças, não lá? Uma pontinha ali do meu carapina, querido. É, o Granduquesa lá embaixo. Tem imagens também do prédio, da câmera instalada aqui no prédio da TV Leste. O prédio não, é imagem da câmera, né? É, a câmera tá instalada no prédio. Olha, rapaz, que sol rachando que tá lá fora, Lamonier. Imagem bonita, né? É, mostrando aí a Vila Bretas, querida. Também um pedaço do Baixo São Paulo. Hehehe, sol rachando. 34 graus de temperatura, umidade relativa do ar. Entre 51 e 97%. Vem comigo que tem informação no ar.